E aí, nerds? Trunks? Como é que tá? Beleza aí, cara? Então, ó o seguinte, ó. Coloca aí o seu elmo medieval, né? Pega aí o seu escudo, né? O seu martelo místico, né? Porque no vídeo de hoje a gente vai enaltecer o grande poder do Thor, Odisson, o deus do trovão e um dos maiores vingadores que a Marvel Comics já presenciou. Aliás, eu tava pra fazer esse vídeo há muito tempo pra deixar pra vocês, né? Um rankzinho, uma listinha dos maiores poderes do Thor, né, cara? Muita gente gosta de falar sobre o Thor, mas muita gente não conhece. Então é bom pra vocês sacarem, conhecerem o Thor um pouquinho melhor pra vocês verem quão pica das galáxias, quão overpower esse personagem é. Muita gente não sabe o poder que ele tem. Acha que ele tá lá no nível de alguns personagens mais baixos, alguns outros superpoderosos mais baixos. Mas não, cara, o cara tá muito no topo. Então vamos começar nossa lista, galera. Se prepara aí. Reverter o The World Engine. Ele reverteu o World Engine. É uma máquina proposta aí a mover e estabilizar a estrutura dos nove reinos, ou seja, das nove dimensões presentes na mitologia asgardiana, né? Teria, obviamente, uma potência muito grande, logo, uma durabilidade, peso e outras demais estatísticas aí muito elevadas. Logo, reverter essa máquina aí utilizando somente a força bruta, saca só, é, de fato, um feito simplesmente imenso, cara. E, bem, cara, se tá nessa lista, é óbvio que quem realizou esse feito foi o Thor, que era utilizando só força bruta. O Thor conseguiu, literalmente, reverter a hidráseo robótica, né? O que infere a ele que ele possui uma força sem limites em momentos de superação, ou seja, quase sem limites, até porque não existe, literalmente, a capacidade de possuir uma força ilimitada. É bom que a galera saiba disso por motivos lógicos, né? Mas cá entre nós vocês manjaram o que eu falei. Ferir Galactus, é, cara, o cara conseguiu ferir o Galactus. Acho que Galactus, vocês sabem quem é, é o, né, se tivesse que botar um top aí de personagem na Marvel, pode botar o Galactus, que é um dos tops de personagens na Marvel. Não feito que se repetiu só uma ou duas vezes não, galera, mas ele se repetiu pelo menos quatro vezes, ou seja, o Galactus é quase um saco de pancada do Thor. Logicamente, tô brincando, não é tanto assim, o Galactus é mais poderoso que o Thor. Mas que o Thor deu quatro porradas, ele feriu o Galactus quatro vezes bem na fuça, foi. O Thor Otton, utilizando aí o poder que ele tem mágico, ele foi capaz de ferir diretamente o Galactus em várias ocasiões, deixando claro aí que a força dele é normalmente capaz de destruir estrelas, possa de fato afetar até mesmo entidades cósmicas de um patamar de importância no equilíbrio do universo como o próprio Galactus. Cara, isso é muita coisa. E se isso não é um feito memorável e respeitável, eu já não sei o que é. Só com essas imagens aí você consegue ver o nível de poder do Deus do Trovão. Nocautear a essência da Fênix. Sabe Fênix, cara? Que ele é entidade cósmica, outra entidade cósmica. Ali é o Thor que tá parecendo nocauteador de entidade cósmica. Utilizando aí todo o poder que ele tem em determinada ocasião, o Thor conseguiu golpear de maneira extremamente poderosa a própria manifestação da Fênix, que se chocou contra um planeta distante, causando aí uma explosão massiva. Apesar de desmaiar logo após a realização desse feito, de novo o Thor se mostra apto a realizar feitos contra entidades cósmicas, mostrando aí que ele tem uma força definitivamente memorável, né, cara? E um poder mágico tão elevado quanto essa força dele. Sacar essa agora, galera? Matar um Celestial. Ele matou um Celestial. Ele tava com a aposta do Jambion, que é um machado mágico, tão polinoso quanto o próprio Mjolnir. Esse machado é... Mas também tem a questão do machado ser eficiente contra a armadura dos Celestiais. Enfim, de qualquer jeito, era a arma que ele usava antes de ter o Mjolnir. Era o Jambion. Isso é difícil pra caramba falar. Não sei nem se eu tô falando certo. Eu sempre leio, né? A gente nunca fala essas coisas. Enfim. O Thor entrou aí em combate junto com os outros Vingadores, contra o Celestial Exciter, né? Onde os Celestiais aí, por serem entidades cósmicas de um patamar elevadíssimo, facilmente podiam destruir sistemas solares ou até mesmo galáxias. Não resta nem dúvida, né? Então isso mostra diretamente na ordem cósmica o que eles conseguem fazer. Então, utilizando esse machado, o Thor conseguiu literalmente degolar o pescoço do Exciter. Ou, se você deve estar acostumado, le... Exitar, né? Sei lá como é que você fala isso aí. Mas eu sempre falei Exciter. Nesse, eu acho que eu falo certo. Suportando até mesmo toda a energia cósmica que foi irradiada durante o estágio de vida e morte, né? O que conclui que ele podia, assim, resistir até mesmo os ataques do próprio Celestial. Não resta dúvida desde que o Thor é um personagem devidamente overpower. Cara, o cara degolar um Celestial, se você não sabe o que é um Celestial, na boa. Não é qualquer um que consegue fazer isso, não. Logicamente, nerds, o Thor tem mais feitos. Depois eu posso fazer mais um vídeo. Mas pra não ficar cansativo, vamos dar um time nesse vídeo aí. E depois eu faço aí, ó. Parte 2, parte 3. O Thor tem muito feito. Que vai deixar você, assim, ó. Boca aberta. O cara é pica das galáxias. Então, o que você achou? Se você lembrou de algum outro feito, comenta aí. Bota aí nos comentários que eu vou ler. Se você achou que tem algum personagem que, ah, esse personagem faria a mesma coisa no Relax, X, comenta aí também. Coloca um personagem que é um personagem de anime que faz a mesma coisa que o Thor. Coloca aí algum personagem de quadrinhos. Coloca aí algum personagem de filme, de série. Coloca aí. Eu quero ver quem, na sua opinião, consegue dar um couro no Thor. Ou que faz as mesmas coisas que eu falei agora que o Thor faz. Que alguém conseguiria fazer se tivesse no mesmo universo do Thor. Isso é bem legal ouvir. Ouvir não, né? Ler. Ok. Enfim. Então, galera, se você curtiu o vídeo, deixa o like aí. Se você não curtiu, é... Não, deixa o like também. Se você não é inscrito, se inscreva. E não se esquece, se você tá inscrito no canal, clica aí no sininho pra você acompanhar os nossos vídeos sempre. Esse sininho que tá aí do lado do botão aí embaixo, do lado do botão inscreva-se. Esse sininho é o sininho pra você receber os nossos vídeos em notificações. Já que o YouTube tá de mal com a gente. Não é possível. Muita gente reclamando que não recebe os nossos vídeos nos feeds. Então você clica no sininho. No celular é o íconezinho da ferramentazinha. Você vai achar o sininho ali em algum lugar. Pra marcar, pra receber notificações. Que aí você vai sempre acompanhar os nossos vídeos. E você não vai chegar e perguntar. Cadê o Enérgico? Tá sumido? O Enérgico não é mais o mesmo. Não, o Enérgico é o mesmo. Fazemos sempre os mesmos vídeos, as mesmas tretas. Cada vez mais aprofundado. Pode ter certeza. Só que você que não tem acesso a isso. Porque o YouTube... Cadê você, YouTube? Porra, por que você tá fazendo isso comigo, rapaz? Então, tô vendo vocês aí no próximo vídeo. Obrigado por acompanhar o vídeo da gente. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri